O que são? Oh, do melhor que há! Foram altamente recomendados! Que anda, banda! Até ao teto do mundo é a primeira longa-metragem do cinema de animação em Portugal. A história passa-se num reino distante onde o rei Barbeca está obcecado com a construção de uma torre gigante. O João é o herói e o único capaz de salvar a floresta. E, por repente, ficamos numa história onde o protagonista acaba por ser a única solução, a única hipótese para salvar uma floresta que está a ser completamente dizimada. Acontece que o protagonista, pelo caminho, apaixona-se e aí começa toda a história e desenvolve-se ao longo dos 74 minutos. Até ao teto do mundo conta com uma nova tecnologia investigada pelo Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Basicamente é um software vetorial em que nos permite, através de uma técnica de ossos, animar os personagens através dos pontos vetoriais que nos permitem fazer zooms e panorâmicas, coisas que a imagem rastro não nos permite tanto. O que é de uma forma é pegar na experiência que temos da animação 3D, aplicá-la ao desenho animado tradicional e permitir com isso, portanto, também tirar partidos do trabalho do animador. Este filme de animação foi realizado integralmente em Portugal. Começou a ser pensado há cerca de 8 anos. Agora está finalizado e prestes a viajar até vários festivais. O primeiro é Cannes. Ser um filme que passou por todo este processo de criação, de todas estas dificuldades e fica fechado numa gaveta é muito mau. Portanto, eu acho que toda esta visibilidade é boa. Até ao Teto do Mundo foi produzido no estúdio de animação em Avanca e conta com música do maestro António Vitorim de Almeida.